Será que eu tô com medo? Mano, do meu mouse novo chegar e eu não gostar de jogar com ele. Por quê? Panela velha que parece comida boa. Deixa eu ver mais um aqui. Caralho, tá cheio dos miolo-point aí, né? A Twitch. Eu vou chamar até o sim. Como assim você tá aqui, meu Deus? Anuncia no... OLX... Não sei, eu nunca joguei RP, cara. Eu já tenho a 5. Fire in the hole! Fire in the hole! Mission success! Tá pra cair da hora, eu nunca tinha visto. Foi esse dia das bruxas. O cara vem teleportando, cara. Meu Deus, mano. Rapaziada da canete em dia. Rapaziada, eu não conheço no ping. Inclusive, se você é o Goku da ranqueada... Exclamação ping, as pra cima com o pomponzinho, esqueça tudo, meu filho. Nunca mais você teleportará na ranqueada. Tá aí, ó. Pãozinho, não sei onde eu compro o ZP, pãozinho. Onde eu compro o ZP, pãozinho? Mais barato, pãozinho. Curso benefício. Exclamação ZP. Com o Pão Pãozinho também, mané. Esqueça. Todas as lojas do país e do mundo com o Pão Pãozinho. Ah, eu fui no McDonald's com o Pão Pãozinho, filho. Não tem jeito. É que eu não sei se vale a pena pra mim, tá ligado? Porque, tipo... Qualquer jogo que eu jogar, cara... Eu teria que criar conteúdo. Ah, é isso. Zero crânio. Zero crânio. Zero crânio. Zero crânio. Tu não vai plantar, né? Tu não vai plantar. Vai plantar, cara! Caralho! Cara, por que você não planta essa merda? Meu Deus! O Pão Pão Pãozinho é válido em boates também? É válido em boates também, mané. Ai. Ouviu falar do jogo Air Framing? Já eu jogava. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Sabe que eu sou o carro, bicho, mas fico tranquilo. Só se ela me chupa. Caralho, filho. 3B. As novinhas... Só jogando com a arma mesmo, cara. Assiste o meu vídeo de dica lá, velho. Tem playlist de dica no canal, mano. Assiste lá. Assiste o meu vídeo de dica no canal. E aí that's a é ou não né ou não o cara bangou o ala não sei nem para que então você não desceu é impossível pensar inteligente que essas caras que não possuem é que você não mandou agora aí só para testar só para não rir informação pics Ué ah já morreu e para de ruxar caralho ajuda nessa porra e acabou amém sofrendo com ascilações em seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta turbo games e o boost fps onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom cara ai 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 oi ai 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 mesmo desempenho do seu queria falar contigo pois você só tem que postar conteúdo só isso Ah não apesar que teu pai com 30 seria novo a não sei que você seja tipo muito novo mas você não estaria vendo minha leve se você fosse tão novo assim não assim como picos pela faca Cadê quem manda quem manda ninguém manda né essas horas ninguém manda Ah esse mano tá na faca uma do tanto aí eu não tenho ninguém que fechado viu Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma